Abertura 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 Amém. 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 Teremos o Salmo responsorial, que é o Salmo 24. O refrão do Salmo será, o Senhor é meu pastor, a nada me faltará. Após o Salmo, a nossa segunda leitura é extraída do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7 até 15. Após a nossa segunda leitura, teremos o Evangelho, que é extraída do Evangelho Segundo São Marcos, capítulo 1, versículo 9 até 20. Então, acompanhemos atentamente as nossas leituras bíblicas e com toda fé, escutemos. Leitura extraída no livro de 1ª de Reis, capítulo 19, versículo 1 a 8. E acabo de fazer a Isabel tudo quanto a Lia havia feito e como totalmente matar a todos os profetas, a espada. Então, Isabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, de cerca de manhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deus. O que vem de ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a bezeba que é de Judá e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um cinto e pediu com seu ânimo a morte e disse, Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um cinto e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, Levanta-te e come. E olhou e és que a sua cadeira estava um pão cozido sobre as graças e uma boteja de água e comeu e bebeu e tornou-o de tarse. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez e o tocou e disse, Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se depois e comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Herodes, o monte de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor. O Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que não há há vida. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre o Hebreus, o Senhor, o Senhor, teu meu pastor, nada me faltará. Quem saberá o amor de todo o Senhor, o que estará no seu lugar santo, aquele que é limpo de mal e puro de coração, que não entrega a sua alma a validade, nem jura enganosamente, o Senhor, o Senhor, teu meu pastor, nada me faltará. Este recebeu a atenção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, o Deus te jogou. O Senhor, o Senhor, é o meu pastor, nada me faltará. Levantem a porta às vossas cabeças, levantem os cobertadores eternos, e para o Rei da glória, que este Rei da glória, O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, é o meu pastor, nada me faltará. Levantem a porta às vossas cabeças, levantem os cobertadores eternos, e para o Rei da glória, que este Rei da glória, que este Rei da glória, o Senhor, o Senhor, o Senhor, é o meu pastor, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, o meu pastor, o meu pastor, o Senhor, e para o Senhor, e para o Senhor. que Deus obedecia a fé. E Estevam, cheio de fé e de poder, fazia prodígios grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns em que eram da Sinaloga, chamadas de Fribertinos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Silícia e da Ásia, e disputaram com Estevam. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falavam. E falou Deus com o Espírito com que falavam. Então, subornaram os homens para que dissessem ouvir-lhes proferir palavras blasfêmias contra vocês e contra eles. E excitaram o povo, os assiões, os escribas e o destino contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas e diziam, Este homem não cessa de proferir palavras blasfêmias contra este santo lugar e lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos que estavam assentados no conselho, fixando os dois lenhos, viram o seu rosto como o rosto de um águia. Eis a palavra do Senhor. Graças a Deus. Povo de Deus, vamos nos colocar de pé para entoares o hino gradual que vai te levar para o Evangelho. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus. Agradeço a Deus. pegando o evangelho do reino de Deus e dizendo o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creio o evangelho e andando junto do mar, a galéia viu Simão e André, seu irmão que lançava a rede ao mar pois eram pescadores. Jesus disse virem após mim e eu farei sejam pescadores de homens e deixando logo as suas fredes o seguiam e passando dali por um pouco mais a diante viu Tiago filho de Cebedeiro e João, seu irmão que estavam no barco consertando a rede e logo os chamou e eles deixaram dos seus pais que se vendeu do barco com os jornalegos foram após ele eis que o evangelho é Cristo e louvo a Cristo nosso Senhor que sejam eis que o Diabe do barco ?" Atenção O Diniz Cengolani viria aqui com a esposa para se despedir, que era para dizer, até que enfim entrei na reforma. Não, não, eu vim para dizer, já que entrei na reforma. E vamos ver que, de fato, a Bíblia mostra muita coisa que está feita, que está completa. Mas a mensagem é, já que. Essa é a mensagem que eu quero de cada um, leve. Não diga, até que enfim descobrimos petróleo em Angola. Mas já que descobrimos petróleo em Angola, o que é que vamos fazer? Até que enfim descobrimos que Angola, afinal, tem muitos outros recursos. Mas já que descobrimos estes muitos recursos. Não é dizer, até que enfim chegamos à paz. Mas já que chegamos à paz. Essa é a nossa mensagem. E é baseada acima de tudo, nas palavras que dizem respeito a Santo Estevão. Quem é por Santo Estevão? Levanta o braço. Estes vermelhos não são para o Santo Estevão. Eu quero saber, quem aceita a missão desta paróquia de Santo Estevão? Levanta o braço. Estes vermelhinhos não são convencidos. E eu estou a dizer, todos aqueles que concordam que esta igreja tem uma missão, é uma missão boa e nós queremos fazer parte dela. Levanta o braço bem alto. Então, a vós todos, continuai, por favor, com o vosso braço levantado. A todos os que estão com o braço levantado, eu perdone com todos com o braço levantado. Ou então, vai para casa. Porque significa que não está com a missão que nos trouxe aqui. Eu digo a vós todos, ver o teu rosto é como ver o rosto de um ángel. Porque é esta a maneira como Santo Estevão é revelado. Muito obrigado. Ficam sabendo que quando eu vejo o teu rosto, é como se estivessem a ver o rosto de um ángel. São palavras dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 15. E eu vejo em vós o rosto de um ángel, de várias maneiras. Primeiro, porque nós fomos convidados para vir aqui, eu e minha esposa, Lina. E gozamos de uma hospitalidade, que me fez lembrar que os angolanos têm aquele espírito de Abrão. Que por causa de serem tão hospitaleiros, até podem hospedar ángeles. Desde que chegamos, aqueles que nos viram como o agrupamento, Dom Diniz Singulain, o bispo e o seu pessoal, viram que chegamos aqui magrinhos. Agora eu e a minha esposa, quase que temos de pedir emprestado roupa. Engordamos tanto, de tanta generosidade. Não só isso. Fomos ao Ije, e lá encontramos que, chegamos na segunda, na terça, seguimos para o Ije, e o dia seguinte era domingo. Quando fomos às igrejas, pensamos que era domingo. E no dia seguinte, fomos a Sombo, era domingo. Parecia um domingo. No dia seguinte, estivemos em Uje, era domingo. Dia do Senhor. Ontem era domingo. Todos os dias são dias do Senhor, porque vós aceitais serem hospitaleiros a Deus no vosso tempo. E ai daquele que não tem espaço para Deus, nem na sua agenda. Há de ter espaço para o diabo. E queremos agradecer esta vossa hospitalidade. E como eu e a minha esposa só temos quatro mãos, peço para me emprestarem as vossas mãos e aplaudirem a vossa hospitalidade. Muito obrigado para vocês. Qual é a missão dos anjos? Ver a tua cara, ver o teu rosto, é como ver o rosto de um anjo. Essa é a missão que Deus confia a cada um de nós. Mas, nas lições lidas hoje, vemos, na lição do Velho Testamento, um anjo a encorajar e desafiar Elias. É uma lição muito bonita. Voltam a ler em casa. Capítulo 19. Primeiro Jurejo, capítulo 19. Versos 1 a 8. Elias estava sendo perseguido porque ofendeu o rei. Então pediu a Deus agora estou sendo perseguido, é melhor eu morrer. Estava com fome e sério. E Deus enviou um anjo que lhe deu comida e água para beber. E ele, quando acabou de comer e beber, dormiu, como quem diz, alguém que, enfim, já matei a fome. Mas o anjo foi lá e disse, amigo, levanta-te e come, tens uma longa caminhada. e ele levantou-se e comeu e percebeu a mensagem do Senhor que não era aquele que, enfim, já enchia a barriga. Encontrei um niúdo que estava à procura de emprego. E uma senhora lhe deu emprego. Comeu, chegou lá em casa da senhora e ele pegou na esteira e deitou-se. E a senhora perguntou, afinal, tu disseste que querias emprego ou não? É para varrer alguém no quintal. E ele disse, ah, senhora, saco cheio, não se pode pôr de pé, preciso de comida. Então a senhora deu-lhe a comida. Ele comeu e depois deitou-se. E a senhora pergunta, mas afinal, vai trabalhar ou não? Ah, senhora, saco cheio não se pode dobrar. Alguns de nós podemos ter dito no passado, enquanto eu não tiver igreja, não vou, não vou fazer nada. E uma vez que temos igreja, ah, aqui que enfim, temos igreja e vai ficar em casa. Já trabalhamos. Alguns de nós, antes de serem confirmados, dizem, eu preciso de ser confirmado. E uma vez confirmada, aqui que enfim, já estou confirmado e vai ficar em casa. A tua chamada é, já que foste confirmado, qual é a tua missão? já que hoje vieste e cantaste tão bem, o teu grupo coral cantou tão angelicamente, não ia agora no próximo domingo dizer, é, os dois discos estiveram lá, até que enfim, acabou essa coisa da visita do bispo Dom Diniz, em Gulaína, agora, vamos ficar em casa. Mas ele dizia, já que cantamos tão lindamente, o que é que vamos fazer? Então Elias foi chamado e disse, já que o mestre, agora anda. E ele caminhou por entre 40 dias, até que chegou ao Monte Oreb, o Monte do Senhor. E eu e minha esposa, e mais 14 outros do Sambicano, tivemos a bênção de ver este lugar, de onde Elias partiu, no mês passado, quando fomos à Terra Santa. e vimos o Monte Oreb, para onde Deus se dirigiu, que é o Monte do Senhor. E era muito encantador. E então eu, e minhas esposas, estavam dizendo, não, até que enfim, já conhecemos a Terra Santa, mas já que conhecemos a Terra Santa, e temos a ver, qual é a missão que Deus nos confia. Pense em alguém, veja lá também aqui, no Evangelho, diz que Jesus foi batizado. E logo que acabou de ser batizado, saiu, e foi para o deserto. Aí também vimos, quando fizemos a peregrinação à Terra Santa, fomos ao Rio Jordão, saímos daí, fomos até Jericó, perto do deserto, onde Jesus foi tentado. Quando Jesus foi batizado, não disse, pô, até que enfim, eu também já faço parte. Saiu logo, já que fui batizado, e foi. Foi para pregar a Palavra de Deus. E Ele dizia o seguinte, o tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e credem no Evangelho. e eu peço a todos que estão deste lado para repetirem esta mensagem tão simples e tão poderosa de Jesus, dizer, o tempo está cumprido. O tempo está cumprido. Aquele lado diz assim, o Reino de Deus está próximo. O Reino de Deus está próximo. Aqueles que estão lá em cima, digam, arrependei-vos. Arrependei-vos. E todos nós vamos dizer juntos, crede no Evangelho. Crede no Evangelho. Agora cada um vira-se para o seu próximo e diga assim, o tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo, arrepende-te e crede no Evangelho. O Reino de Deus está cumprido. O Reino de Deus está cumprido. O Reino de Deus está cumprido. O Reino de Deus é a missão dos batizados. Jesus, depois de ser batizado, pregou essa mensagem. Mas também foi tentado fome, pensar que é muito importante e até dizem que estava com animais. Veja bem esta passagem tão curta e tão rica de São Marcos, capítulo 1, a partir de versos 9 a 20. Diz que estava entre as feras. havia muitos animais perigosos. Além de ser tentado pelos homens, também havia animais perigosos. Mas, diz que os anjos o serviam. Voltamos ao tema dos anjos. Os anjos serviam a Jesus. Eles foram lá para encorajar Elias que estava com fome e cansado e sendo perseguido pela Isabel. Eles aqui serviam a Jesus que está sendo tentado e rodeando de feras. Havia feras. E os anjos estão lá. Pensem em alguém encarando limitações como Elias. pensem em alguém que está quase desanimado como Elias que até preferia morrer. Pensem em alguém que encontra tentações e perigos como Jesus e oferece-se a Deus como anjo. porque quando eu vejo o teu rosto vejo o rosto de um anjo então cada um pense no seu coração quem é a pessoa que sabe que está encarando situações desanimadoras tentações e até perigos pense nele tu és chamado a ser anjo agora vou me virar para as crianças aquele que é criança levata o braço parabéns às crianças vamos saudar as nossas crianças com uma salva de palmas em Mateus 18 verso 10 Jesus diz que vocês crianças cada uma de vós tem um anjo que está na presença de Deus no céu dia e noite preocupando-se por vós que os anjos estão vos protegendo estão falando a Deus acerca de vós quando tu vais à escola eles estão dizendo a Deus proteja lá esta criança que vai para a escola quando você está com fome os anjos estão dizendo a Deus cuida lá desta criança que está com fome quando há outras crianças que vos querem bater o anjo está dizendo a Deus proteja lá esta criança para que não fique tão malandro em querer dar também um pontapé ao outro quando alguém te oferece um brinquedo de guerra uma pistola um algema um carro de assalto Deus Deus dizendo assim Deus o anjo está dizendo Deus ensina lá aquela criança a deitar fora aquele brinquedo de guerra Deus se preocupa por vós dia e noite quando estão a dormir Deus orienta a vossa respiração e faz com que o sangue continue a circular no vosso corpo e ele vos desperta para não molhardes a cama e ir a casa de banho durante a noite é o anjo de Deus que faz isso e te desperta para eles à escola ou as tuas atividades já para aquele momento sois tão importantes que os anjos de Deus dia e noite se preocupam com vós parabéns crianças porque Deus mobiliza o seu anjo para ti pessoalmente ele te conhece pelo nome e o anjo do Senhor vigia sobre ti anjos são mensageiros de boas novas como aquelas dirigidas a Maria e a José que eles seriam a mãe e o protetor de Jesus mensageiros de boas novas como aquele que foi a Zacarias dizer que na sua venice seria o pai de João Batista de Abrão também muito idoso com a mensagem de que seria o pai pessoas que não esperavam tão boas notícias pensem alguém que não espera boas notícias até levarás as boas notícias de hoje as boas notícias que estás recebendo nesta igreja pensem a quem a quem vais levar essas notícias diz lá ao teu vizinho ao lado e eu vou levar essas notícias ao fulano diz lá a ele segreda e diga quem é a pessoa é o vizinho é a esposa é a namorada é o chefe é o colega é aquele que sempre te faz mal a quem é vou parar um momento para cada um dizer ao seu amigo eu vou ser anjo porque vou levar as boas notícias ao fulano de tal diz lá a ele eu vou ser anjo porque vou levar as boas notícias ao fulano de tal não diga fulano de tal diga o nome dele e eu agradeço a todos vós que ireis levar as boas notícias e repito ver o teu rosto é como ver o rosto de um anjo mas também o anjo é invisível nem sempre é invisível raramente é invisível então vais usar o teu telemóvel para levar as boas notícias a alguém há muitos que não usam bem o seu telemóvel e o diabo então entra nesse telemóvel e começa a trazer desavenças entre ti e a esposa entre ti e os filhos usa o teu telemóvel para ser o anjo de Deus levar boas notícias aos outros seres o portador de boas notícias nós notamos na Bíblia que a missão dos anjos é levar as boas notícias sim mas também é nos defender São Miguel é aquele anjo que comanda as forças divinas contra o mal São Rafael é o anjo que mostra os medicamentos que ajuda os médicos a descobrir os medicamentos está preocupado com a cura quando a gente não necessita da cura do corpo da mente e da alma tu podes ser aquele que é o roxo de um anjo por levar a mensagem de cura para aqueles que estão com doença no corpo na mente e no espírito enquanto que é encorajador ter o rosto de um anjo vejam o que que nos diz aqui a lição do novo testamento diz que a igreja começou a crescer e quando crescia os cristãos não disseram assim aqui enfim a nossa igreja cresceu aqui enfim construímos um grande templo mas evangelizaram aprofundaram a sua fé escolhendo sete homens para serem diálogos para servir os necessitados para ir para fora da igreja e encontrar quais são as necessidades que a igreja deve enfrentar não disseram até que enfim mas já que crescemos e mesmo quando Estevão foi morto disseram já que há uma perseguição o que é que vamos fazer e Filipe um dos diálogos saiu foi a Samaria foi a outros lugares e até foi ele quem batizou o primeiro africano que era ministro das finanças da Etiópia nós somos abençoados nós africanos porque foi o africano o único a carregar a cruz de Jesus quando ele ia a Golgotha nenhum americano nenhum inglês nenhum alemão mas um africano e não só isso o registro do batismo que está aqui na Bíblia é de um africano é só ver Antos Apóstolos 8 26 a 40 vai ver além da história porque Filipe não disse assim ou eu vou procurar fugir não ele disse já que consegui fugir até Samaria e foi evangelizando até que batizou um africano ele era um anjo de Deus levando as boas novas sim um anjo de Deus já é muito bom e eu agradeço peço a todos para que cada um diga assim e eu tenho o rosto de um anjo de Deus parece que são poucos que acreditam nisso por isso poucos é que falaram digam assim e eu tenho o rosto de um anjo de Deus eu tenho o rosto de um anjo de Deus mas Deus quer te dar muito mais do que isso na altura em que ele criou o ser humano disse assim criamos o homem a nossa imagem e semelhança portanto tu tens não só o rosto de Deus mas a imagem e semelhança de Deus é por isso que quando Isaú queria se reconciliar com seu irmão Jacó diz assim ver a tua cara é como ver a cara de Deus encontramos isso em Gênesis 33 verso 10 ele volta a reconhecer no seu irmão o rosto de Deus ele tinha travado o seu irmão e pensava que nada iria acontecer e ele diz então ver a tua cara é como ver a cara de Deus quem tiver a ti devia ver a natureza de Deus eu já ouvi alguns homens já dizer minha esposa só me lembra o diabo de maneira como fala essa é filha de Deus é essa que tu dizes que só te lembra o diabo não fosse buscar aquela que Deus criou alguns dizem meu marido é um diabo em pessoa mas nós fomos criados a imagem e semelhança de Deus a santidade acima de tudo pessoa escolhida tu és diferente do cão do cavalo do boi até dos anjos és diferente santidade sabedoria sabes o que é bom e o que é mal sabes distinguir o amor o interesse pelas outras pessoas é isso que te caracteriza como a imagem e semelhança de Deus porque Deus é espírito e é invisível tu és chamado a ser a carta viva de Deus para ser lida e conhecida por todos aqueles com quem entras em contato encontramos estas palavras na segunda epístola de São Paulo aos Coríntios capítulo 3 verso 2 diz que tu és carta viva de Deus no mundo carta viva de Cristo para o mundo para todos em todos os lugares por favor vira-se para a pessoa que está perto de ti e diga a ele e diga a ele tu és carta viva de Deus para todos tu és carta viva de Deus para todos diga a ele se tu não sabias esforça-te por ser se tu não sabias esforça-te por ser é carga de Deus para ser lida e conhecida por todos todos aqueles que estão a tua volta todos aqueles com quem interages que possam ver em ti aquilo que é mensagem de Deus e eu se quiser que alguém escreva num papel esse papel tem que estar fixo eu vou pedir a este irmão tem escaneta sabe escrever então anda lá escrever aqui escreva 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 então por que que ele não consegue escrever é porque não sabe escrever não é que eu não parei o papel não parou não esteve quieto para seres carta viva de Deus tens que ter tempo de estar quieto perante Deus aquietai-vos e sabei que Deus é Deus tens que ter tempo de oração pessoal quieto perante Deus tempo de estar quieto coletivamente o culto nós estamos aqui todos quietos para Deus escrever em cada um de nós a mensagem que ele quer que seja lida durante a semana quieto lá em casa algum tempo para Deus escrever durante a semana a mensagem para cada dia é na palavra de Deus onde está quieto dar tempo a Deus ser hospitaleiro para com Deus dar-lhe o tempo quem olha para ti e não consegue ver a mensagem de Deus não é porque Deus não sabe escrever tu é que nunca paraste em dar-lhe a oportunidade de escrever tens que estar disponível para Deus ter oportunidade de meditar para que Deus escreva aquilo que é importante essa carta que és tu porque és imagem e semelhança de Deus o que é que estás a aceitar que Deus escreva em ti de tal maneira que tu não só tens o rosto de um anjo nem apenas a imagem e semelhança de Deus mas uma carta viva escrita legivelmente de modo que mesmo os corredores os distraídos os míopes até os cegos possam ler porque Deus tem essa capacidade de até aos cegos fazer com que eles leiam agora a minha pergunta é cada um diga assim qual é a mensagem que eu permiti que Deus escrevesse em mim para outros lerem durante esta semana pense lá não diga ao vizinho é um segredo entre ti e Deus qual é a mensagem que tu estás a deixar Deus escrever para os outros lerem durante esta semana agora vira-te para a pessoa que está perto de ti olha para ele nos olhos não olha para o cabelo não olha para os pés olha para ele nos olhos e veja o que Deus escreveu nessa pessoa porque ele é carta viva de Deus e diz a ele eu estou a ler em ti esta mensagem de Deus que ele escreveu em ti agora por favor diz a ele obrigado por aceitar de ser carta viva de Deus para mim e eu volto para as crianças porque porque quarta-feira é o dia internacional da criança quero dizer as crianças que nesse dia vou orar por vós para que sejais anjos que louvam a Deus os anjos dia e noite louvam a Deus e as crianças devem saber louvar a Deus de dias de noite e eu vou orar por vós para que Deus continue vos protegendo de tantas enfermidades é a malária é a febre amarela é a cólera e acima de tudo para que Deus vos proteja daqueles adultos há alguns adultos que querem pegar as nossas filhas pequenas e fazem delas suas mulheres aos casamentos prematuros não por iniciativa da criança mas por iniciativa dos adultos eu vou orar para que Deus nos proteja disso eu vou orar por vós jovens para que sejais exemplares e dizer às crianças tu és anjo de Deus não deixes ninguém te obrigar a casar prematuramente casa só depois da idade mínima permitida por lei e preferivelmente depois de completares a tua formação e só te engravidas depois de casar não deixa ninguém te engravidar antes de casar e não casas prematuramente mas sabem que as miúdas não se engravidam uma a outra são vocês homens que andam engravidar as nossas filhas as nossas irmãs por favor vós homens jovens digam eu não vou engravidar ninguém e não seja minha esposa e não vou torná-la minha esposa antes da idade mínima e preferivelmente antes dela se formar deixa ser um compromisso tomado por nós só assim é que eu olhei por aqui e te dizer olhar por teu rosto e não ver o rosto de um anjo e tu és carta viva de Deus é carta viva de Deus a filha se dar em casa e dizer assim há um senhor que me engravidou quem é não o conheço parece que ele tem três mulheres vai ver desse homem a carta de Deus escrita para nós pensemos nessas crianças que são chamadas a serem o rosto de um anjo e cada um de nós tome no dia um compromisso o que é que eu vou fazer para garantir que as crianças vão herdar uma mensagem que os nossos grupos corais continuem a ser essa proteção em que o jovem que cresce sabe que o que anima não é o adultério não é mostrar aos outros que eu sou bonita por isso que há muitos homens que andam atrás de mim ou que eu sou esperto é por isso que posso andar com a vencer mas eu quero ser um anjo o rosto de um anjo de Deus aquele mensageiro aquele Deus pode enviar para mim para colar e eu sou a imagem e semelhança de Deus aquela tarta viva onde há sempre boas notícias de mim só saem boas notícias nunca sai uma mensagem escandalizadora nunca sai uma mensagem escandalosa dizer às outras crianças que não se esqueçam de falar a Deus e de Deus todas as crianças são chamadas a falar a Deus pela sua oração mas falarem de Deus aos outros para que eles também se tornem os anjos de Deus nunca a criança deve desprezar o outro seja ele pobre ignorante seja ele aquele que tem uma deficiência física ou mental mas lembrar que todas as crianças física ou mentalmente atrasadas são a imagem e semelhança de Deus e nelas podemos ler a carta viva de Deus essa é a minha oração esse é o meu compromisso para o dia 1 de junho e esse é o compromisso que eu convido a todos e façamos de todos os dias dias 1 de junho em que toda a criança queremos que seja o anjo e a carta viva de Deus anjo carta que Deus agindo visivelmente em ti ainda que ele seja invisível é o nosso convite para hoje para aqui e para todo lugar para ti para mim e para toda a gente agora e para tudo sempre a vida dessas coisas não vai permanecer aceitável porque só os que a vida precisam o grande do Senhor eu de Deus é o nosso convite é o nosso convite o Senhor é o nosso convite pelo poder do Espírito Santo quem dá manda a vida de Maria me fez seu homem por nós foi crucificado para ajudar o filho dos monstros e o seu reino não é afim é o Espírito Santo o Senhor que dá vida que procede o pai e o filho como pai e o filho adorado e o final ele é o meu sofrer é o meu e a igreja para a nossa para toda a a tua própria a processar-nos do sofradismo Senhor do Pobre Pai tu criaste o homem a tua própria imagem ensina-nos a honrar o teu nos homens nossos irmãos Senhor do Pobre Pai em teu amor ilimitável tu toma providência pela tua criação conceda todas as nossas serenças Senhor do Pobre Pai inspiraste-nos profetas do passado você que a tua igreja possa proclamar que eu dentro da tua verdade do mundo Senhor do Pobre vai enviar-se teu filho ao mundo revela-lo aos homens aos outros homens pela sua vida é nós Senhor do Pobre Senhor Jesus fazer todos os povos teus discípulos abençoa os nossos bispos desta provisca especialmente do André Soares e do André Salomão São Branco juntamente com o nosso assiste escritado uma boa e os outros ministros da tua palavra Cristo do Pobre Senhor Jesus por amor de ti homens e mulheres abandonaram o povo e se viram chamam muitos a servir-te nas ordens religiosas do ministério ordenado pela igreja Cristo do Pobre para que a tua igreja a força luna reúne todos os cristãos para que o mundo venha a que tu nos reuniaste Cristo homem perdoa-se ao lavado a cruz conduz todos os homens ao arrependimento e à reconciliação Cristo homem quebra-se as paredes e o que veja leva os povos neste mundo a viver em fraternidade e harmonia e paz Cristo homem o padre e o apóstolo ensiná-se-nos a orar por todos os três internados a ver só e vir todos os que exercem a orar Cristo homem convém-se aos que possuem riquezas a partir de anos generosamente com os pobres Cristo homem sentais-se entre os santos ouvindo e perguntando inspira todos que ensinam e todos que aprendem a orar homens pela tua palavra e pelo teu jeito fizeste cura-te outro cura-te 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 os doentes e abençoa aqueles que os serem fortalece-nos pelas suas orações demônio que sigamos nos seus passos Cristo homem paz e ser mesmo que és bom e que ouve todas as fortes e glória graças a nós a que manda nos convém para te glorificar nos mediante teu filho nosso Senhor Jesus Cristo que vive e regrima contigo e um Espírito Santo agora e sempre amém a paz do Senhor seja sempre convosco e com o Cristo amém a paz do Senhor amém 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 Amém. 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 Aleluia, irmãos. Amém. Com esta mesma alegria, vamos preparar as nossas ofertas porque o momento é ofertor. Amém. 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 Seja da tua glória, nós te louvamos a glória. A glória, bendito que vem, em nome do Senhor. O Senhor está sobre nós e sobre esses seus dons, o Pai divino, a filha do amor, o fim da cena, a todo o cálice. O Senhor está sobre nós e sobre esses outros dons, o Pai divino, a filha do amor, o Pai divino, a filha do amor, o pecado, a filha do amor, o fim da cena, a todo o cálice, o cálice. e pedraças, e Ele foi passando em cinco, dizendo, Bebem todos os dias, porque isto é o sangue da valiança, derramado por voz e por leitos, para verdade e pecados, sendo e propriedades, fazendo em memória de Deus. Proclamando o mistério da fé, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo voltará. E assim vai, saindo do nosso corpo, celebrado pela exceção do Teu de Deus. Apresentamos para Ele que o único e perfeito sacrifício de Cristo ressuscitou, a Sua expressão do nome e a Sua solidariedade do Senhor. Amém. 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 No fim, vamos entregar uma mensagem. Sem perca de tempo, escuteiros, por favor, tempo avança. Vamos lá, vamos lá, vamos lá A, B, 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 A, B Não! 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 É por causa de dúvida que hoje nos congregamos nesta paródia de Santos Fegos, para testemunhar e contraternizar o quinto aniversário do anunpamento escrutista D.I.S. Singulario. Hoje, na presença do nosso padroeiro, visto em meio do D.I.S. Anunpão Singulario, celebramos em seu nascimento o quinto aniversário do anunpamento escrutista D.I.S. Singulario. Isso é, completando hoje, do que 9 de maio de 2017, D.I.S. Singulario, já tem um menino, com força de aprender e de fazer, porque com cinco anos já há passos para ir à escola. Para o agrupamento, hoje é um dia muito especial, por isso, estamos aqui a comemorar mais um ano que eu fiz. Para isso, gostaria de apresentar as boas-vindas ao nosso padroeiro, sua benedíssima bispo D.I.S. Anunpão Singulario. Seja bem-vindo, D.I.S. Anunpão Singulario. Amém! 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 Então, este é o povo de Deus que recebe o seu pastor. Como Deus tem muito prazer, como eu estou nesta velha. Termino fazendo o voto de boas da vida, de boa a graça. A graça. O que o povo tem medo que ele está nociado a usar o local do pastor? É o que o seu socialmente é rápido. Amém! Bendito aquele que veio em nome do Senhor! Deus é o bem-vindo, D. Bendito aquele que veio em nome do Senhor! Seja bem-vindo o nome de Jesus. Aplausos Vamos seguir o nosso programa Com algum orador Nota que as pessoas estão a ficar cansadas Diz assim Em conclusão E fala, fala, fala E diz para terminar E fala, e fala, e fala Em último lugar E fala, e fala, e fala Estamos na fase de em conclusão E em conclusão eu tenho quatro coisas Para fazer, para dizer Primeiro Expressar a minha profunda gratidão É meu nome, é o nome da minha esposa Por toda a generosidade Que notamos As ofertas Extraordinariamente bonitas E preciosas Com que nos presentearam A amizade A fraternidade O carinho Que sentimos Na verdade Este é o momento de dizer Aqui é a nossa casa Estamos aqui Estamos aqui E temos a certeza De que Deus tem muita gente Neste lugar Não sou Não sou muita gente Mas muito boa gente Este é o primeiro Para terminar O segundo Para terminar Nós vamos fazer Um gesto Da nossa despedida Uma despedida Uma despedida Que não estamos a dizer Até que enfim Chegamos a reforma Mas já que estamos Na reforma Então vamos fazer a nossa despedida E como não queremos que vocês Se chama André Soares Não sabemos Amém Amém Mas vamos dar Nós trouxemos aqui Um gesto Um 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 produto Um objeto Que vai nos recordar Agora E nas gerações Vindo Paz É ética Saúde E espiritualidade Obrigado por nos terem acompanhado Em mais de 100 sessões Que está ligada A basicamente Dois pilares Ética E espiritualidade Durante a nossa estrada E aqui Para juntar A Peregrinação De São Bernardo No Izeio No Zimbábue E daí Continuarmos Para a diocência Dos livros Mas pode ser Que sejam Os meus amigados Os primeiros A virem cá Por causa De visita mútua Graças a Deus Temos boas estradas Que permitem Que possamos Fazer essa viagem Levando muita gente No alto carro A segunda possibilidade Da multiplicação De dioceses De tal maneira Que um dia Tenhamos uma província Autônoma Lisofônica A terceira É que Nós dois Fizemos uma Peregrinação A Tierra Santa Uma experiência Que vale a pena E nós gostaríamos De convidar Que os Sandicários De Apolaios Se organizassem Nós estamos Prontos Para liderar Essa peregrinação A Tierra Santa Quanto Dependerá Do entusiasmo Que nós Tivemos Mas é possível E é muito necessário As bênçãos Que nós Recebemos São imensos Cálios Estas são Algumas Das conclusões Que dissemos Que poderão Reforçar Os nossos Márcios De confraternidade A última Que nós Gostaríamos De oferecer Agradecemos As ofertas Financeiras Que foram Feitas Para nós E queremos Informar Que essas Ofertas Vão Reforçar O fundo Da Fundação Domínio Celular Na implementação Destes Quatro Pilares Mas estes Quatro Pilares São canalizados Através De educação Nas suas Variadas Formas A Fundação Domínio Celular Se responsabiliza Por todas As suas Despesas De alimentação De estudo E de saúde Como Conselho Primeiro Conselho Teológico Da Fundação Domínio Celular Desta maneira Esperamos Que continuaremos A reforçar A nossa Grande União De Deus Que Deus Mesmo Concebeu E com Essas Palavras Queremos Dizer Uma vez Mais Deus É muito Bom Para nós Deus Nos abençoou Imensuravelmente Imensuravelmente Através Da nossa Visita A voz E reconhecemos Que Deus Tem Muita Gente Neste Neste Mesmo Lugado Por isso Não tenhas Medido Nome Deu Deu Está Connosco Muito Obrigado Olá Paz Olá Paz Olá Paz Olá Paz A Paz De Deus Paz 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 Guarde os vossos corações em meio de um conhecimento e do amor de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, Nossa Senhora. E a bênção de Deus é um impotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Seja convosco e convosco também a Deus aparecendo. Amém. Vivem mais, amarem e servirem o Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Vamos ver agora. Amém. 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 cultos que tivemos na província de Ouija, significam o contínuo fortalecimento da fraternidade que se criou pela primeira vez quando vim em 1990 e começaram a trabalhar com a igreja anglicana que em 2003 elegemos o bispo e isso significou que eu não precisava de cá voltar para pastorear o rebanho de Cristo e eu entretanto entrei na reforma no ano 2014 e achamos que era importante vir aqui e dizer aos nossos irmãos em Angola que a nossa reforma não era até que enfim mas era já que entramos na reforma como manter a nossa confraternidade então eu não entrei na reforma ponto final entrei na reforma de Dispo de Ocesano para me dedicar a quatro causas chama-se Fundação Dom Diniz Cengolani que assenta em quatro pilares a paz paz em casa paz na família paz na sociedade desarmarmos as mentes as mãos ética que significa a integridade saúde só deve viver uma uma educação ética cívica saúde reconhecendo que nos nossos países há muita gente a morrer de malária de problemas que tem a ver com a subnutrição e a espiritualidade como ajudar os nossos concidadãos a terem espaço para Deus na sua rotina e é neste contexto que temos o programa Vida Plena que tem sido exibida mesmo em Angola através da STV e queremos agradecer e encorajar aqueles que têm estado a ver e dizer que Angola agora fará parte integrante da nossa saudação neste programa então viemos aqui para dizer continuamos disponíveis para aprender dos angolanos aprendemos muito estes grupos os corais que só lembram anjos a hospitalidade absolutamente impecável estes templos suntuosos que têm estado a construir usando recursos locais a presença de crianças e jovens nas igrejas enfim e eu passaria o resto da semana a contar as boas coisas só posso dizer para resumir que os angolanos são aquilo que São Pedro São Paulo diz que vós sois a carta viva de Cristo para todos e nós podemos ler essa carta de Deus escrita em vós esperamos que vós também possais lerem nós e que Deus continue nos abençoando e queremos agradecer e felicitar os mídias pelo papel importantíssimo que jogam de entrar nos quartos nos escritórios nas salas levando essas mensagens dos valores importantes morais que as pessoas devem ter e dizer continuem vós sois dos melhores parceiros da causa do evangelho e Deus vos abençoa imensuravelmente primeiro gostaria de exprimir a nossa gratidão pela vossa presença e pelo trabalho que acabaram de cobrir ok é dizer de que esta é uma celebração que marca o fim da visita do bispo Dori Lissa no nosso segundo ano proveniente de Maputo da República de Moçambique é um bispo que veio trabalhar conosco desde 1990 em 2003 nós fomos consagrados e entronizados como bispo sucedendo então nós temos convidado para poder visitar a igreja que ele serviu e aliás foi ele o primeiro bispo americano que veio trabalhar aqui conosco aqui em Angola aqui em Angola exatamente portanto a presença dele como pode sentir dá um ânimo renova o ânimo do povo um avivamento espiritual portanto ele é um filho e obreiro muito amado para nós ele chegou na segunda-feira na terça-feira quando nós viajamos na província de Luís tivemos lá três celebrações que foram de fato muito abençoadas e hoje viemos aqui exatamente para finalizar eles regressam amanhã para Moçambique portanto estamos de parabéns o povo está de parabéns e a igreja de Cristo está de parabéns porque tanto moçambicano como angolano nós estamos unidos na mesma história na mesma história mas também temos os mesmos ideais cristãos estamos unidos através da igreja anglicana também portanto eu por diversas vezes vou Moçambique e o bispo diversas vezes vim também muita alegria muita alegria mesmo por estar aqui em Angola povo irmão povo que nós embora de longe sempre acompanhamos as realizações deste povo o bispo sangulano sempre falou bem do povo angolano como devem saber ele veio aqui em 1990 pela primeira vez que era para ajudar o povo angolano a fazer crescer o evangelho a criar sua própria diocese e Deus queira que haja muito mais dioceses estávamos nós a falar agora que oxalá que Moçambique e Angola criem mais dioceses que para formarmos uma província lusófona para falarmos todos a mesma língua e nós estamos acreditamos e cremos que Deus vai nos guiar nesse propósito então eu desejo ao povo angolano muita fé muito trabalho creiam em Deus porque Deus é o melhor que nós temos sem Deus nós não somos nada com Deus nós temos a paz nós temos o amor ao próximo nós temos a prosperidade e teremos desenvolvimento dos nossos dois países temos tudo então eu mais uma vez agradeço mais agradeço mesmo ao Dom André Soares que nos convidou para virmos aqui e a recepção que nós tivemos tanto em Mucaba e em Luiz aqui em Luanda foi mesmo mesmo espetacular muito obrigada